Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. O nosso convidado hoje é o Chilo, o rei das festas aqui em Friburgo, né, Chilo? Graças a Deus. E, Chilo, hoje, assim, os tempos são outros, né, Chilo? Você é 35, né? É de linguinha, né? De linguinha, não, de linguinha. Mas do clube ele é sócio desde 66. Como é que você vê essas mudanças, assim, de Friburgo, de um modo geral, e do próprio clube? Porque a gente sabe, por exemplo, você pegou uma época em que o clube era um espaço mesmo de sociabilidade dos empresários aqui de Friburgo. E, hoje em dia, não existe tanto isso. As pessoas, às vezes, moram num prédio que já tem uma sauna, uma piscina. Inclusive, depois que começaram a sair esses prédios em Friburgo, com a piscina, tem pessoas que entregam o título do clube. Pois é. E como é que você vê essas mudanças, assim, de Friburgo, da sociedade, de um modo geral? Ou você tem saudades, assim, quando você entra no clube, de uma época? Não. Eu tenho saudade, às vezes, assim... A gente olha só para frente, né? Não digo o quê. A gente tinha muita liberdade no clube de fazer um churrasco lá, isso, dez pessoas, vinte pessoas. Aí, ainda continuam. É, você não... É sempre festa para você, né, Chilo? Você não... Você não é saudosista, não, né? Ah, a época em que o clube era assim, era assado. Não. Você não tem esse saudosismo, não. Não, e outra coisa. Toda pessoa que foi presidente no clube que eu procurei ajudar. Ele, na realidade, o Chilo, ele tem 52 anos de sócio do clube. O clube foi fundado em 57, ele tem 52 anos de sócio do clube. E, como eu estava falando, é uma participação bastante efetiva ao longo disso tudo. E, dentro das histórias do Chilo, na cidade de Janaína, Chilo foi um grande entusiasta do motociclismo. Ele teve grandes motos. Todo ano, no festivo da cidade, tinha uma corrida de motocicleta. E, depois que eu comecei, toda ela corria. Gostava de motocicleta? Muito, mas muita coisa. Eu não chegava nas pontas, não. Mas, também, não chegava no final, não. Do meio para cima, eu passava. Mas, as corridas não eram no clube, não, né? Não, a corrida saia de frente da matriz, virava no final da Praça 15. E, teve uma época, ela era virada lá, perto da Ága, naquela ponte que tem lá. Vinha para a região Rosora, pegava a avenida do... A avenida que fica da Sociedade 21, subia, virava ali, entrava na Duca de Caxia e... Ô, Chilo, você está falando da época de umas competições de lambreta? É. Ah, porque na época era lambreta, né? Era lambreta. Mas, podia entrar a moto a 150, talvez. É, porque um dia desse até me perguntaram sobre isso. Falaram assim, porque eu falei, fiz uma matéria sobre corridas de bicicleta. Aí, me falaram assim, mas aqui, Friburgo, também tinha corrida de lambreta. E tivemos grandes na motocicleta. Mas, aí, fechava, obviamente, fechava todas essas ruas, né? Fechava o trânsito, principalmente na Roberto Brau. Que legal. Isso foi, mais ou menos, em que ano, Chilo? Olha, eu tenho algum retrato disso. De 50, 60, né, Chilo? Dava para fazer isso. Ah, dava para fazer. E ele, além de estar falando do cauto só, né? Mas o Chilo dominava o Pai Sandu. Porque no Pai Sandu tinha o Campo da Esperança, onde é o Central Parque. E ali, tinha um grande bar famoso, o Bar do Cigano. Cigano era o irmão dele. O irmão dele chamava-se Heitor Pires de Moraes. Um, que era o dono do bar. E o outro era o famoso Cléo. Esse Cléo, o nome dele era Saint-Claire, certo? Saint-Claire. E também, foi um craque de futebol. Foi um grande jogador. Tive o privilégio de jogar junto com ele. E o Pai Sandu, esse bar do Cigano, era onde a turma do HT do Sanatório Naval, de Cia, se concentrava. E o dono do pedaço era o Chilo, certo? Então, o Chilo tinha a turma dele, uma turma de animados friborgenses, né, Chilo? Que estão vivos até hoje. Uma turma boa, a gente diria, uma turma da pesada, a gente acha. E o Chilo era a liderança dessa turma ali do Pai Sandu, né? Ô, Chilo... Mas era essa turma, é a verdade, a gente queria fazer alguma coisa, mas era todo mundo, praticamente, até 80% pobre. Não queria comprar uma bola para jogar, não tinha. Fazia bola de meia. Ah, sim. Ranjava uma meia na casa de... Se eu tivesse uma filha ou uma mulher, se fosse, ranjava uma meia, a gente fazia bola de meia e ia jogar da noite. Tinham quatro postos de luz forte no Pai Sandu. E a gente gostava muito de jogar num ali perto do Sesc. Ali? Chilo, um dos problemas de todo o clube é restaurante, né? Desses que tiveram no Caltre Clube, que foram concessionários dos bares do Caltre, qual deles você se destacaria? Eu destacaria o Tilú. Inclusive, eu trabalhei com ele. Eu, nomeado pela diretoria do clube, era o supervisor do bar do Tilú. Do Tilú, né? E ele era meio brabo, então... Você estava acostumado, né? E não reclamava muito das coisas, não. O Walter Pires era bravo, ele era bravo. Você estava acostumado a domar essa turma, né? Porque bar é um problema das coisas mais complicadas num clube, certo? Um bar de parque aquático, esse não é fácil você administrar, não, né? E no Caltre nós tivemos grandes nomes no bar do Caltre Clube, né? Que foram, marcaram época, né? Mas sempre teve dificuldade, principalmente nos últimos anos, né? Mas o Tilú está falando. O Tilú, o Tilú é uma figura muito querida também, Salustiano Pacheco. E ele, de uma tradicional família... O irmão dele foi vereador de Friburgo há muitos anos. É, né? O Tião Pacheco. E o Tilú se dava muito bem. E com isso, com o Tilú, como ele falou, que não era fácil para poder lidar com o Tilú, mas a habilidade do... Foi por isso que eu te falei. Ele era o verdadeiro Relações Públicas do Caltre. Do Clube. Agora, Chilo, a gente, assim, já está chegando no finalzinho do programa. Eu vou pedir a Luana para passar mais uma vez aquelas imagens do Clube do Linguinha. Ali, ó, a gente vai assistir agora. Só para a gente deixar mais uma vez registrado. Está aí o Rafael Jacu. Rafael Jacu. Fazendo o discurso lá. Pessoa muito boa também. O Garlipe, né? O Garlipe. Esse negócio de Linguinha, no início quem trazia comida era o Garlipe do hotel. Olha o Humberto, o evangelista ali. É, o Humberto passou ali. Ela está tapando o rosto. Olha o Chilo lá. Só na cervejinha. Você pulou aquele dia na piscina? Olha lá. Olha o Chilo só no comando, né, Chilo? Que festa, né? Tem muita gente boa aí. Aliás, todo mundo. Ville Kerr. Ville Kerr, né? É. Ah, o famoso. Frederico Cis. Você com Frederico. O Chilo, uma grande figura foi Chico da Stan, né? Da Stan. Chico Faria. Isso. Mas ele ainda não está ali, não. Ele não está nessa... É, não, Chico às vezes não estava. Mas Chico foi, era o grande líder daquela turma toda. Mas ele não... Laerte, esse cara aí, Rafael. Esses caras iniciaram o grupo. É. O Rolfo Garli, ele veio depois um pouco. É. Aí está ali, filho do Lucas Borges, que foi gerente do Banco do Brasil há muitos anos. Esse faleceu também, né? Maruerno. O Sanatório Naval, né? É. Aí, Bisoto. Bisoto. Bisoto Neto. Altilua. Altilua. Esse que tomava conta do bar. Ah, do restaurante que a gente falou. Olha o Curio aí. Curo. E tinha sempre... O Curio, por exemplo, é um grande contador de piada. É. E de falar também. A Ville Kerr. Esse era operário da fábrica de renda. Ville Kerr, né? É. Pois é, Chilo. Uma lembrança, assim... Ô, Chilo, e a sua turma. Legal, né? A sua turma. Franco Lobianco, Lilio, né? Mânio. Mânio. Essa turma toda sempre frequentou muito o clube, né? Sim. É. Salustiano. É, vamos dizer assim, esse grupo que você talvez esteja falando, era um grupo, mais ou menos, assim, de umas oito pessoas. É eles mesmo. Um até, às vezes, quase sempre com as mulheres. Tá certo, Chilo. Muito obrigada aqui pela sua participação no programa. Muito obrigado. Foi muito bom ter lembrado. Qualquer coisa que você depender, estou às suas horas. É, muito bom ter trazido, assim, a memória, apesar de ainda... Ainda existe, né? O Clube do Linguinho. Mas a gente está trazendo uma memória dos primeiros integrantes desse clube de fofoqueiro aqui de Friburgo, né? Com fofoque, isso é verdade. Tá certo. E muito obrigada a todos os assinantes que ficaram conosco até esse momento. E até a próxima Velha Nova Friburgo. E até a próxima Velha Nova Friburgo. E até a próxima Velha Nova Friburgo.